Beijos pra Pernambuco. Gente, meu vô é pernambucano. Meu vô é pernambucano. A história de vida dele é, tipo, de superação, gente. Vocês não têm noção. Tipo, é de superação, literalmente. Meu vô, ele foi, tipo, com... Com 12 anos, ou 10, 10, 12 anos, pra uma cidade sozinho. Sozinho. Dormiu na rua. Tipo assim, é uma história de superação, sabe? E hoje... E hoje ele tem, tipo, assim, muita coisa. Muita coisa mesmo. Você vê, naquele tempo ele começou do zero. Tipo, do zero mesmo. Ele chegou a dormir na rua. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, meus amores. Não, Calabres. Calma, Calabres. Calma, Calabres. Tô rouca não, Calabres. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelas rosas. Muito obrigada. Você tá muito generoso hoje, Rodrigo. Obrigada. Você tá podendo, Rodrigo. Sei que a dor do plato dói, mas tem que partir. Nossa, de toque, meia. Beleza, então, vai com Deus. Beijos. Você é de qual cidade? Sou da Cidade de Redenção. Naí, eu tô na Cidade de Redenção. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Oi, Vanilto. Bom dia, bom dia, meus amores. Vão curtir na live, meus amores. Se todo mundo aqui, clicar no meio da tela, pelo menos umas cinco vezes, já vai me ajudar muito. Tô, sério. Beijinhos de Portugal. Beijos. Pará sim, Naito, não pará. Mano Parazão. Ok, alto. Ok, alto. Foi sorte, hein. Como assim, Gabriel? Eu não entendi. Caramba, quando eu ia chorar com esse chat. Verdade, né? Tem muita coisa aqui, né? BH é... Nossa, gente, eu imagino, viu? BH, tipo assim, deve ser um lugar... Com certeza, um lugar maravilhoso. Acho que não precisa ir morar. Ai, meus braços... Meus braços que tá tudo doendo. Tudo dolorido. Gente, eu tenho, tipo assim, notificação aqui pra mim. Oi, Samuel. Gabriel, sou de Governador... Que legal, Gabriel. Final do ano eu vou em Governador Ladares. Final do ano eu tô em Governador Ladares. Que legal. Quem sabe a gente se encontra, né? Final do ano eu vou em Governador Ladares. Morei perto de Altamira. Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar. Acho que esse domingo, eu acho que... É... Do Pará pra Minas, eu acho que passa por essa cidade. Chega a passar. Grande necessidade. Obrigada, Júlio. Muito obrigada pela Rosa. Muito obrigada. Obrigada, Alclenny. Muito obrigada pelas Rosinhas. Obrigada, meus amores. Muito obrigada, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Obrigada, Jefferson, pela Rosa. Muito obrigada. Bom dia, Abdo Moura. Bom dia, como é que você está? Quanto tempo. Obrigada, Daniel Neves. Muito obrigada pela Rosa. Obrigada. Como você está, Abdo Moura? Gente, me tira uma dúvida. Tem umas pessoas que, antes de... Antes do nome, tem tipo um... Como se diz um... Tem tipo um negócio azul, assim, e uma numeração. O que é isso, gente? Me tira uma dúvida. Eu não sei o que é isso. Eu ainda sou leiga no TikTok. Eu ainda estou aprendendo. Eu parei em Uruara. Que legal. Então, você deve ir curtir muito, né? Sempre. Eu imagino que sempre você está indo para Uruaru. Bom dia, bom dia. Gaguinho, bom dia. Esse está resfriado? Eu imagino que sim, né? Se não é resfriado, pelo menos... Eu estou alérgica de alguma coisa. Porque não é possível, gente. Gabriel, deixa eu ver. Diego, eu vou gravar vídeo no centro aqui. Nunca viu, não? Não, Gabriel. Acho que nunca vi nenhum. Não é como eu lembro. Acho que não. Gostei do seu cabelo. Obrigada, Alves. Muito obrigada. Hoje à tarde eu vou lavar ele. Eu te amo. Obrigada, Alves, pelo carinho. Muito obrigada. Cruzeiro, cabelo... Gente, eu não gosto muito de futebol. Estou bem. E você? Estava profanando, amigo. Estou bem, estou bem. Graças a Deus, né? Já estou, né? Fazendo live para vocês. Bom dia. É um nível de presenteador. Entendi, Poli. Entendi. Bom dia, bom dia, bom dia. É porque eu ainda sou leiga, gente. Eu ainda não entendo muito bem o TikTok. É um nível de presenteador. Entendi. Os números são os que estão mais presentes nas lives. Obrigada, Alves. Muito obrigada. Os números são os que mais estão presentes nas lives. Quanto maior o número, mais presentes se deram. Ah, entendi. Obrigada, Blad. Muito obrigada, Blas Rosinha. Entendi, Gabriel. Entendi. Bom dia, Alcivão. Bom dia, bom dia, meus amores. Esse negócio aqui é muito frequente. Mostra o look, gente. Já estou com pijama, estou com roupa de ficar em casa. Obrigada, Rodrigo, pelas rosas. Muito obrigada. Bom dia, bom dia a todos. Seu cabelo é natural? Sim, Fabrício. Meu cabelo está natural, ó. Está vendo? Está natural, naturalzinho. Esse é meu cabelo, gente. Mas eu já fiz uma loucura com meu cabelo no passado. Eu já pintei, eu já fiz luzes. Já pintei meu cabelo de colorido. Literalmente, eu saí igual uma arara para a rua, tipo assim. Só que aí eu parei de mexer com química. Aí quando eu paro de mexer com química, aí passa um tempo, o cabelo vai crescendo e vai voltando ao normal. Está vendo? Esse é meu cabelo natural. Está vendo? Esse aqui, ó. Ele natural. Porque eu parei de mexer com química. Então, quando a gente para, chega um determinado tempo que o cabelo volta a ser o que era antes. Entendeu? Mas esse é meu cabelo, ó. Está vendo? Quem ainda não viu meu cabelo colorido, é só correr no meu Insta. Corre para o meu Insta, gente. Está entre as primeiras fotos. Enfim. Meu Insta é o que está na minha build, no meu TikTok. Eu sou do Pará, Gabriel. Do Pará, para quem está perguntando, gente. Aí... Nossa, não são tarados. Beleza, Gabriel. Você tem quantos anos, Gabriel? Você tem quantos anos? E você fala da onde também? Você tem quantos anos, você fala da onde? Seus pais servem a Deus também? Nailton. A minha mãe, ela é católica. Eu sou evangélica. Da congregação cristã, a igreja do véu. Meu pai, ele é da mesma igreja que eu, entre aspas. Só que ele não está indo, entendeu? Tipo assim, se for para ele ir em uma igreja, vai ser essa. Entendeu? Mas ele não está indo. Tipo assim, ele está afastado. Entendeu? Não vou dizer que ele é desviado. Talvez seja desviado, né? Que ele é desviado.